Se a minha alma fechada se pudesse mostrar E o que eu sofro calada se pudesse contar Toda a gente fria, quanto sou desgraçada Quanto finjo alegria, quanto choro a cantar Que Deus me perdoe Se é fim do meu pecado Mas eu sou assim, fugindo o alfato fugia de mim Cantando o dobrado Se é pois um pecado ter o moral falo que Deus me perdoe Quando canto não penso no que a vida é Nem sequer me pertenço Nem o mal se me dá Chego a crer na verdade E é sonhar, sonho imenso Que tudo é felicidade E tristeza Não há que Deus me perdoe Se é crime ou pecado Mas eu sou assim, fugindo o alfato fugia de mim Cantando o alfato fugia de mim Se é pois um pecado ter o moral falo que Deus me perdoe Cantando o alfato fugia de mim Se é pois um pecado ter o amor falo que Deus me perdoe Aplausos 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 Música Obrigado.